Só esse juntar uma série de desenvolvimentos de um plano no som já define a dificuldade de tratá-los como sujeitos duráveis da história e das transformações. É preciso misturar tudo para poder dar algo em goleiro, porque cada um, por si, não tem força para transformar-se em força política. Eles não são força pública, porque são coadilibrantes, são muito interessantes em certas estruturas, mas frequentemente perdem seu alvo e perdem sua capacidade de contestação. O movimento de cooperativismo no Brasil, meu amigo Paul Silvia, que não está aqui, mas que a semana passada, ele é secretário nacional de economia solidária. E sempre que a gente discute, ele me joga na cara. A maior parte da economia agrária brasileira é formada por cooperativas. Cotia também chamou-se cooperativa, cooperativa agrícola de Cotia, que era a maior responsável, que, hoje já não é mais, pelo fornecimento de verduras, de economia e algumas frutas no cinturão verde de São Paulo. As cooperativas decidiram, quando têm sucesso, tendem a transformar-se em empresas. A receita é quase inequívoca. As cooperativas não são, propriamente, movimentos políticos, são movimentos pré-políticos, que, em algumas condições, tornam-se importantes na conjuntura, mas não têm condições de perdurabilidade. o último país, a última economia capitalista, que fundou suas esperanças no cooperativismo, foi a Espanha. O desenvolvimento cooperativista era bastante forte e tinha importância na economia nacional, da Espanha. As nossas não têm isso, não. E, portanto, decidem por a destinação do excedente econômico brasileiro. Eu não ponho muita esperança nessa ação. Acho que são todas meritórias, mas não é por aí. O que se tem falta e se faz mais urgente, mais necessário, é de partido político mesmo. Partido político, evidentemente, não nasce no vazio. Eles precisam de apoio social que nasce desses fragmentos. No horizonte, em que o meu vício profissional me conduz, eu não vejo nada parecido com o Brasil. Algo que sustentando uma alternativa ao êxito do capitalismo. O êxito do capitalismo é tão forte que cooptou aquele proletariado organizado. Aquele, na sua pergunta, hoje, torce pelo êxito do capital. Não torce contra ele. Torce pelo êxito. Os fundos de pensão das empresas ex-estatais, e algumas empresas continuam muito grandes, são o sustentável maior do mercado financeiro brasileiro. Você não encontra uma empresa importante que não tenha fundos de pensão nela. Essa foi a forma pela qual o capitalismo brasileiro, ao mesmo tempo, se beneficia da força dos trabalhadores organizados, e frauda as espectadorias, porque os transforma em sócios do êxito. Ao transformar os entes sócios do êxito, não tem erro. O fundo de amparo ao trabalhador era uma criação da Constituição de 88. Qual era o objetivo? O objetivo sempre foi o de complementar as aposentadorias que a lei reconhece que são suficientes. O fundo de amparo ao trabalhador transformou-se numa força financeira magnífica. Ele é gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Social, e no seu conselho tem assento as principais centrais de trabalhadores no Brasil. Então, chega um projeto de reformulação de uma determinada indústria. Esse projeto vai ao PN10. E os trabalhadores votam. De que lado você acha que eles votam? Eles votam do lado que propicia o maior retorno se mantém ao capital ingressado. E, por isso, se necessitar desemprego alguns trabalhadores do outro lado, a consequência é quase inevitável. Essa foi a forma. Não é engenhosa, não é um truque vagabundo que possa ser desfeito a qualquer hora. É um truque profundamente imbricado com o próprio destino da economia brasileira. Eles são os maiores investidores institucionais do Brasil. Você pode nomeá-los. Preve, que é do Banco do Brasil. Petros. É um dos trabalhadores da Petrobras. E por aí sai. E cada uma das grandes empresas. empresas como a Vale do Doce, que foi privatizada, mantém o seu fundo de tensão. Quando você quer decidir uma briga, não chama um capitalista privado. Você chama os fundos de tensão. E foi assim que Fernando Henrique decidiu para quem ia comprar a Vale do Rio Doce. Até aquele momento, quem ia comprar a Vale do Rio Doce era o grupo liderado pelo Tony Armino de Morais. que, a todas as qualidades, é tido como um grande empresário, é formado em metalurgia na Alemanha, de modo que é daqueles que entendem do rescate. Só que o Fernando Henrique, para desmontar esse grupo, chamou a prega. Os dependedores de bota no grupo do Benjamin Estadual. E eles votaram quem ganhou o fundo de tensão. Não era o mais habilitado de ganhar. Tinha pouco capital. Mas ganhou porque o fundo de tensão entrou definitivamente do lado dele. Essa foi a maneira pela qual a força do trabalhador organizado transforma-se em seu corpo. Mas fica tudo bem obrigado porque, de fato, os rendimentos financeiros são vastos.